Tome, Tome, me escuta, ele é o empreiteiro, ele é o empreiteiro, tá bom, não posso perder esse emprego, eu entendi, vamos falar sobre isso amanhã, tá, fala-me sobre isso amanhã, tá, tá bom, boa noite, ei, chega pra lá, dia divertido no trabalho, o que que você tá fazendo acordado, é tarde, que droga, que horas são, já passou muito da hora de dormir, mas ainda é hoje, querida, por favor, agora não, eu não tenho energia pra isso, toma, o que é isso, seu aniversário, Você tá sempre reclamando do relógio quebrado, então eu pensei, sabe como é, gostou? Querida, é, é legal, mas eu, acho que tá parado, não é? O que? Não, 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 oh, haha, onde arrumou grana pra isso? Drogas, eu vendo drogas pesadas, que bom, pode ajudar na hipoteca, então, é, vai sonhando, Boa noite, garotinha. Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá? O que foi isso? Pai? Papai? E aí...? E aí? E aí? E aí? O que foi isso? Meu Deus! Pai? Pai? O que está acontecendo? O telefone dele! Oito chamadas perdidas! Onde é que você está? Me liga! Estou indo! Onde está você? Sarah! Você está bem? Está! Alguém entrou aqui? Não! Quem entraria aqui? Fique longe das portas! Fique aí atrás! Pai, você está me assustando! O que está acontecendo? São os Cooper! Tem alguma coisa errada com eles! Acho que estão doentes! Como assim doente? Nossa! Jimmy! Pai! Vem cá! Vem cá! Jimmy! Fique aí! Eles estão avisando! Meu Deus! Vamos! Vamos! Você tirou nele! Sarah! Vi ele hoje de manhã! Escuta! Tem alguma coisa ruim acontecendo! Temos que sair daqui! Está me entendendo? Tá! Tome! Vamos! Vamos! Tudo bem! Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia! Vamos, querida! Entra lá! Você está coberto de sangue! Não é meu! Vamos sair daqui! Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu! Dá para a gente ir? Para a vida ou algo assim! Pode ser o que houve! Até mais! Oi, Sarah! Onde está aqui? Estou bem! Dá para ouvir o rádio? É! Claro! Obrigada! Sem celular! Sem rádio! É! Estamos indo bem! Há pouco o locutor não calava a boca! Mas era um motivo! Ele disse... O exército está bloqueando as estradas! Não dá para chegar em Travis County! Então temos que sair daqui! Pega 71! Até lá! Disseram quantos morreram? Acho que muitos! Encontrei uma família toda desfigurada em casa! Come! Desculpe! Nossa! Como aconteceu isso? Eles não tem pista! Mas não é só aqui! Antes disseram... Agora estão falando... Costa Leste... Costa Oeste... É! A Fazenda do Luz! É! A Fazenda do Luz! Não! Com certeza! Estamos doentes? Não! Claro que não! Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade... Jimmy não trabalhou na cidade? Ele trabalhou! Estamos bem! Confia em mim! Certo! Vamos ver o que precisa! O que você está fazendo? Dirije! Eles têm um filho, Joe! Nós também! Nós temos espaço! Dirije, Tommy! Pare! Você não viu o que eu vi... Vai aparecer mais alguém! Devemos ter ajudado! Todo mundo! É uma ideia que tiveram a mesma ideia! Podemos voltar... Ei, mas que merda, cara! Vamos! Meu Deus! Tommy! Caramba! O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi! Droga! Entra aqui, entra aqui! Não, não, não... Vamos, gente! Anda! De que eles estão correndo? Tira a gente daqui! Estou tentando! Ah, não! Não podemos parar aqui, Tommy! Não posso fugir por cima deles, Joe! Então, para trás! Também estão atrás de mim! Ali, ali, ali! Espera! Vai! Cuidado! Você vai? Ei! Ei! Se afaste, querida! Se afaste! Olha! Eu estou bem! Por favor, vi cara! E aí! Ei! Estou aqui. Estou aqui. Me dá a mão. Minha perna está doendo. Muito? Muito. Nós temos que correr. Corteja a gente. Vamos, querida. Segura-se. Tudo bem. Ele está morto. Deixe os olhos, meu amor. Deixe os olhos, meu amor. Corra! Cuidado! Nós vamos sair dessa. Eu prometo. Não! 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 Vamos! Vamos! Ele está morto. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Estão passando pelo cordão. Continua. Encontra uma saída. Vamos! Anda! Vamos! Vamos! Não consigo fugir. Tio Tommy! Encontre você lá. Rápido! Estamos quase lá. Estou chegando perto. Estouinals! Estamos quase lá. Rápido! Mãe! Pai! Está tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Oh, não. Sarah? Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossa cidade. Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as nações de inverno atingiram um nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Elodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Tô indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa... É que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde tá escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda tá aberto. Falta pouco pro toque de recolher. Melhor correr então. Peraí, tá falando sério? Recebeu os bonitos papéis hoje de manhã. Fui selecionada pra trabalhar lá fora. Não, não sei. Não tem que lidar com os tempos. Vou falar isso pra eles. E aí Atenção! Os cidadãos devem votar sem sucessidade de novo. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A fila da abenida é desde abril. Eles estão em sala de um dia. O que é isso? 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 Vem, vamo perto aqui. Rápido, vamo! Eu acho que o perigo tá só. Atenção! O posto de controle 5 está fechado até nova ordem. Pra mim o fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Atenção! Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamo ter que dar volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como tá o túnel do Leste? Tá limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagaluzes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê aí. Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalões. É aqui. E aí, gente. Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Eu vou com calma lá fora. Nossa, esse lugar está fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Vamos pegar o equipamento. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tenho muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Isso aí, Texas. Dá um empurrão. Está pronto? Sim, senhora. Vamos. Deixa comigo. Toma cuidado. Quando eu não tomo? Quer uma pegadinha? Faz tempo que não venho aqui. Parece que eu não tomo. Sou do tipo romântico. Você é. Do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei. Ótimo. Traz para cá. Primeiro as damas. Dama. Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. Acho que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele. É melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando em mercadoria, para quando é o próximo carregamento? Vamos encontrar o Bill no mês que vem. Mais pílulas, muita munição. Teoricamente. Espera. Esporos. Onde estão vindo essas coisas? O lugar estava limpo da última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fiquem atentos. Acho que dá para passar por aqui. Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein? Por aqui. Calma. Nossa. Cuidado, cuidado. Me ajudem. Minha batera quebrou. Não. Não deixem eu me transformar. Por favor. O que quer fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui. Fui, fui, fui. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ver se não há soldados por aqui. Tá limpo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, não, 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 não. Tocou, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora é ferro. Deixa a gente passar. E vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum, senhor Robert. Vadir, vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Tá pronto? Eu vou matar vocês! Eu cubro você. Aponta pra eles. Que engraçado! Tudo bem, Texas. Você tá bem? Como ele conseguiu todos esses caras? Uma coisa que o Robert sabe fazer é dar tec de um dano. Muito caráter mesmo. Merda, não vamos por aqui. Tá bom, vamos. Dá sua mão. Muito bem. Tudo bem. Aqui, Joel. Mais caras do Robert. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa. Não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Pode ir. Pode ir. Ei, que é a volta! Sergi! 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 Você está morto, porra! Querida. Obrigado. Vamos vasculhar a área. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos dar mais uma passada isso aí. Está quase na hora do toque de recolher. Onde o Robert? Por que ele vai se esconder hoje? O cara é parado. Vai ficar de sorte. Sei lá. Vamos falar com os outros para ter alguma ideia. Vamos lá. Cura! Porra! Cura! Cura! Você não vai sair daqui. Você está morto, imbecil! Você não vai sair daqui. 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 Vamos lá. Olha o garoto. Filho da puta, metido. Vamos acabar com isso. Obrigado. Vamos acabar com isso. Eles são muitos. Maldito Robert. É melhor esse rato servir. Ótimo ataque. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só queremos conversar, Robert. Não temos nada para conversar. Abaixa a arma! E vai se fuder! Está fugindo! Robert! Joel, por aqui! Joel! Beam! A pública! Vamos, vamos, vamos. E aí? Anda! Oi, Robert. Tess, Joel... Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha... Não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado, tá bom? Olha, me escutem, eu... Eu tenho... Ah, merda! Para, 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 para! Para de se contorcer. Estava dizendo... Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem está com as armas? Não posso. Me dê alguns dinheiros... Ah! Desgraçado! Quem está com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha... Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se dane os vagalumes! Vamos pegar eles! Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá! A gente explica pra eles! Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está... A Rainha Vagalume. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Não. Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso. E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui. Temos que sair daqui. Agora. Se quiser isso, temos que nos apressar. Eu conheço um caminho. Vamos. Vamos. Caramba. Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos. Planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Vamos. Joe, me ajuda aqui com isso. Ei. Vou sobreviver. Espere, soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem. Mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Precisamos chegar até a porta. A justiça não espera, soldado. A justiça não espera, soldado. иновado. Vocês estão assustadas apenas para Francisco. Melhanc binários para comunicação da publicidade da Black voilà. Aindiência é ter problemas para nós teremos nos preparados. Oh... O futuro, seguiu! Eu não vou質 devirar contrôs sobre fixateria dos regringos! Mudan 기�os! Tem muitos deles hoje. Tem muitos deles. Já vai, tarde. Ouviu alguma coisa? Oh, troca! Pelo suecos dele! Não falta muito. Vamos, entrem. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Está perto agora. Como você está? Estou perdendo o fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Joel, me ajude com isso. Vem cá, levante. Fique longe dela! Solta ela. Está recrutando gente muito jovem, não é? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe, dá para consertar. Consegui ajuda. Não se preocupe. Mas não posso ir com você. Então, eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. E você, não se afasta. Vamos! Uma das minhas caixas. O que aconteceu? Um, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, não? Eu não me engano. Uma das minhas caixas não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se arrisque. Informe qualquer atividade suspeita imediatamente. O que é isso? 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 Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. O que é isso? 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 No. O que é isso? . 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 Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.